Gente, olha esse quarto. Massa. Que é isso? Sai da armada. Olá, manos e monas. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem ou tudo bosta? Brincadeira. Já vai deixando muito like nesse vídeo que eu vou fazer um vlog. Vou tentar aproveitar mais do que ficar filmando. Então, acompanhe o básico aí. Estava em casa lá orando pra Deus, pra aparecer alguém. Pra me tirar de casa. Eu tava doida por uma piscina. Pra quem não sabe, mora no interior de São Paulo. É um calor. E a princesa saindo do armário. Me tirou de casa, gente. Eu vou mostrar o quartinho pra vocês. É bem pequenininho, mas é super agradável. É super agradável. E é perto do lado de casa. Vou falar bem, dizer pra vocês que eu tô na rua de casa. Ai, gente. Muito legal. Vou mostrar um pouquinho só de hoje pra vocês que a gente chegou agora. À noite. Tá bem calor, bem amassado. E eu mostro mais amanhã mesmo. Coloquei um biquíni aqui se a gente tiver entrado agora mesmo na piscina. Comendo. Comendo. Tô postando tudo no Instagram, então não deixe de me seguir no Instagram. Vou deixar no arroba aqui. Eu apareço mais lá do que aqui no YouTube, tá? Gente, ontem, depois da pizza, a gente chegou a entrar na piscina. Ficamos conversando até duas horas da manhã. Um. Três. Eita. Já tomamos café. Estamos aqui tomando sozinha. E é isso. Gente, nós viemos pra piscina. E eu tô bem chateada. Tirei umas fotos ali, mas... Ontem, é... A gente chegou tarde. A gente entrou na piscina às 10 horas, por aí. E... Depois o cara daqui veio falar que não podia. Que era só... Até 10 horas. E aí, depois disso, tinham umas pessoas aqui. Uns três rapazes traçando carne. E a gente saiu da piscina. E ficamos conversando aqui com ele. E comendo carne. Só que aqui tem câmeras. E nessas, a Priscila saiu com um deles pra ir pegar a bebida que tinha chegado. Entrega. Eu entrei na piscina e um deles entrou também. E ao ver do pessoal daqui, deu como... Tipo, desrespeito ao lugar, tal. Porque... Talvez... Talvez... Talvez não. Houve interrupções ruins. Aí, a gente ia ficar aqui até amanhã. Meio dia. Entregar meio dia. E aí, a moça hoje... Meio dia, vai avisar que duas horas a gente... Meio dia não. Hoje é 11 horas. Ela vai avisar que duas horas a gente tem que entregar. Aí, eu consegui tirar as fotos que eu queria tirar. Mas... Eu queria ficar o dia inteiro. Isso já tirou minha... Minha vibe de curtir, de tal. Piscina aqui. Mas é isso. É... Os rapazes estavam aqui hospedados a trabalho. E eles sabiam, mas basicamente, das regras. A gente... Fomos mal informados. E também foi tudo... É... A gente... Sei lá. Foi tudo... Talvez um mal entendido. Ou eles entenderam da forma que eles quiseram interpretar. Por causa das câmeras. E por causa desses detalhes que aconteceram. Mas... Amei. A gente vai ter que pagar diária normal. Como se a gente tivesse ficado o tanto que a gente queria ficar. E... Eu fiquei muito brava. Fiquei muito brava. Muito brava. Mas... É isso. A gente vai fazer o que.